As funções da química inorgânica são basicamente quatro. Ácidos, bases, óxidos e sais. Saber a nomenclatura, saber identificar as funções é importante, mas você tem que saber pelo menos quais são os principais compostos e a aplicação deles. Por exemplo, dentro de ácidos, a gente tem divisão de ácidos sem oxigênio e com oxigênio. O mais importante dos ácidos sem oxigênio é o HCl, nome ácido clorídrico. Ácido clorídrico é o ácido encontrado no seu estômago, aquele que ajuda na digestão dos alimentos. Ácido clorídrico também é um ácido importante em limpeza. Ele é chamado comercialmente, quando vem diluído, de ácido muriático. Antigamente se usava o ácido muriático para limpar pedra de mármore. Só que você vai ver daqui a pouquinho, que eu vou te mostrar, que tem uma reação que ocorre entre o ácido e o mármore, que faz o mármore desgastar com o passar do tempo. Dentre os ácidos com oxigênio, os que aparecem com frequência são esses daqui. H2CO3, que é ácido carbônico, é o ácido proveniente do gás carbônico. Eu vou te mostrar a reação também daqui a pouco. Esse ácido é encontrado em bebidas gasosas, por causa da presença do gás carbônico, em chuva, por causa do CO2 na atmosfera. HNO3, ácido nítrico. É daqui que vem o chamado íon nitrato. O nitrato é importante em relação a plantas, para a absorção de nitrogênio no solo. H2SO4 é o ácido mais importante da química na indústria. Comercialmente falando, o nível industrial de um país é medido pela quantidade de ácido sulfúrico que ele produz. Ácido sulfúrico é um, dois principais causadores também de chuva ácida, por isso que cai com frequência no vestibular. Ele está também associado a várias reações. H3PO4, que é ácido fosfórico, é o ácido que fornece o fosfato. O fósforo aparece em bebidas tipo refrigerante. Coca-Cola, o ácido da Coca-Cola, é o ácido fosfórico. Agora vamos falar um pouquinho de bases. As bases são também chamadas de hidróxidos, por causa da presença do hidroxila. É assim normalmente que você identifica um metal ligado à hidroxila. Os três primeiros aqui são hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de cálcio. São bases importantes para a gente. Só que o NH4OH é uma base também e não é formada por um metal ligado à hidroxila, e sim o cátion amônio. Ele é proveniente da amônia, que é um composto que aparece com frequência, que é o NH3. Então é a única base que não é formada por um metal ligado à hidroxila. Agora a aplicação prática deles. NaOH, hidróxido de sódio, ele tem aplicação prática para fazer sabão e aparece na reação de produção de biodiesel. KOH, idem, o hidróxido de potássio, também pode ser usado nas duas aplicações. Já o hidróxido de cálcio, normalmente está aplicado a Cal. Cal é um óxido básico que dá origem a esta base, que tem aplicação em correção de pH do solo para a agricultura e até mesmo em tratamento de água, para diminuir um pouco a acidez no final da estação de tratamento. Já o hidróxido de amônio, ele pode ser usado em desinfetantes. Daí vem aquele nome amoníaco, solução de amônia da origem a NH4OH, hidróxido de amônia. Para os sais, vale comentar alguns que aparecem com frequência. NaCl, por exemplo, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e o sal do sorofisiológico, que serve para limpar a lente de contato, como solução endovenosa. O NaClO, que é o hipoclorito de sódio, é o vulgar cloro de piscina, ou água sanitária, quando vem dissolvido em água. NaHCO3, é o bicarbonato de sódio. Ele aparece no talco, aparece no extintor de pó químico, aparece como fermento, por isso que ele é importante, tem várias aplicações práticas. O CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio também serve como fermento, e ele é o principal constituinte do mármore, ou calcário. E o CaSO4, que é sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio é o principal constituinte do gesso. E para os óxidos, vale a pena você saber algumas propriedades também de alguns. CaO é o óxido de cálcio, é um óxido básico, por isso que, quando ele é colocado em água, forma o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, que eu tinha dado como exemplo antes, serve, dentre outras coisas, para regular-se desde solos. Daí vem o nome, CaO, que é o nome comercial. CO2 e CO são os óxidos do carbono. O CO2 é o gás carbônico, ou o dióxido de carbono. Então, CO você pode chamar simplesmente de monóxido de carbono. CO2 aparece na atmosfera, aparecem bebidas gaseificadas, tipo água gasosa, cerveja, refrigerante. O CO2, quando reage com a água, por ter caráter ácido, dá origem ácido. Por isso que a gente diz que toda chuva, naturalmente, já é ácida, pela presença do gás carbônico na atmosfera. Só que o gás carbônico forma um ácido bem fraquinho, por isso que não tem efeitos na natureza, como a gente vê em relação a ácidos mais fortes. Daí a chuva ácida é característica. O monóxido de carbono é produto da combustão incompleta de combustíveis com carbono. O problema disso aqui na atmosfera é que, quando você respira, dá origem a um composto estável com a hemoglobina, que diminui as trocas gasosas no seu sangue. Por isso que ele é nocivo à sua saúde. O SO3, o NO2 e o NO, são os principais gases na atmosfera causadores da chuva ácida, com consequências ambientais. porque eles formariam ácidos fortes com a água na atmosfera. O SO3 formaria o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é um ácido bem forte. E o NO2 e o NO reagiriam para formar HNO3, que é um ácido forte também. Aí a consequência? Devastação de vegetação, devastação de monumentos, basicamente os feitos de mármore e de ferro em grandes cidades. e quando chega até rios, lagoas, etc., causam ainda a mortandade de peixe por diminuição do pH da água.